E aí eu usei as mais poderosas da Marvel, Scott Lang e Homem-Formiga, né? Galera, é... A edição da Zavate, né? Edição 98, né? É a lombadinha, né? É a perna da Electra, né? Como que eu sei? É por causa da Gassai e também da casa da perna que ela usa. Acho que é só ela que usa essa roupa. Aqui é a história, né? Eu vou reunir a Marvel PMP de 47, 48, tá? Galera, eu acho que essa Marvel PMP, se não me engano, não me engano mesmo, eu já li ela. Eu relí, né? Na verdade, eu relí essa aqui. E foi, ainda bem, foi... Voltação do Futuro, né? Volume 2, que são 1 a 7, tá? Na verdade, eu até tava vendo, né? Que essa... Voltação do Futuro, é acabador, né? Aqui, ó, capa. Aqui, né? Vai ser a arte por... A arte da capa pro Babel Leighton. A minha história, né? Vai ser escrito pelo David Michelin e John Marnie e Babel Leighton. Já a segunda história é o Matt Fairt com... E Michael Alfred... Alfred, não. Alite e John Kinnons e Kinnones. Não tem um ano, né? Esse interessante ver o ano. É que tem uma carta, né? Do editor-chefe. É uma história lá da Nova Marvel, né? Então, é o... A gente sabe, né? Uma capa do Homem-Formiga, né? O uniforme lá. Totalmente diferente da Nova Marvel, né? É... Fazinha, né? Do Scott Lang. Eu sei que ela saiu numa ediçãozinha, né? Ó... A história, né? Começa, né? Interessante nessa... Capa, né? Aquele saindo, né? Na lupa. Ó... Eu sei que nessa história, né? A história... A versão do Scott Lang. Ela saiu, né? Na verdade, ela saiu na edição do... Homem-Formiga, né? Mente conturbada. Então, foi... Eu tinha essa edição, tá? Eu me desfiz, né? Eu até me arrependo. Porque eu não tenho essa edição, tá? Porque... Além de ter as primeiras avanças do Eric Pym e da Vespa. E tinha as duas histórias, né? Do... Do... Tinha essas duas edições, né? Do... Do Scott Lang. Também é a história, né? Que tinha o Scott Lang que participava. E tem que ter isso aqui. Não, o Scott Lang não. É o Eric que eu dei. É o Desse Homem-Formiga. Mas aí, ó... Eu vou... Se eu achar, eu vou com a imagem, né? Do encadenado, né? Ah, capa cartão. Ó, esse aí é o cutubado, né? A história começa o Homem-Formiga invagindo, né? Bem interessante, né? Em 1979, né? Então... Olha isso que... Olha as capancas, né? Olha as armas que eles usavam. Umas armas bem... Capancas, né? Mesmo Marvel. Bem interessante, né? Então, o Homem-Formiga tá aqui enfrentando. Então, ele vai atrás desse doutor, né? Tudo tem flashback, né? Fica mostrando ao vídeo do Homem-Formiga, né? Que ele é uma espécie de Ayo. Que ele tá em... Ele tá trabalhando com os Stark. Ele tá a filha dele, né? Que com a blusa, a refeição meia. É a filha dele. Aí vai a filha dele, vai descobrir que tem o problema, né? O... O... O cunhado não gosta dele, né? Até vou perceber. Eles que nem engenharam isso. É... Aí a filha dele vai ter um problema com ação. Só que tem uma doutorê. As doutorê, né? Só que tem... Ele... Ele vai... Cantar as anas doutorê. Aí ele vai ter que ter, né? Que ele vai roubar. Que ele vai roubar, né? Ou... Ele vai... Só que ele vai achar, né? Que é um... O antigo o Homem-Formiga, né? Então ele vai... Usar o tal dele, né? Então é interessante, né? Ele vai usar o tal do Homem-Formiga. Bem interessante. Que ele vai... Aí tem a apoiação desse vilão, né? Desse... Que é o Dr. Koss. Aqui de São Marvel 48, né? Pra você achar que... Tinha Stani e apresenta. Então... Ou... Vai ter uma luta com ele, né? Então ele vai contar. Então... Ele vai ser beso. E ele vai contar, né? Ele vai ter uma origem dele. Ele vai contar uma origem dele, né? Por que tem isso? Então ele vai... Tá fazendo uma cirurgia de coração, né? Então ele sequestra pessoas, né? Pra conseguir um coração novo. Então até aqui ele vai conseguir... Lutar. Só que... Isso... Vai ocorrer o quê? Vai ter uma falha. Porque a doutora não salvou o coração dele, né? A doutora vai falar aqui. Tem que falar aqui, né? Que ela... Ele ouviu o outro coração dele. Ela falou mesmo que... Ela é uma médica. Ela tem que salvar vidas, mas... Eu não podia deixar esse rouco continuar. Ela foi... Tem muitos inocentes. Foi vida na história. Aí ela vai fazer cirurgia, né? Da filha. Aí o Hank Pina vai ver ela. Ele. Até ele vai ter medo de estar com medo. Acho que ele estava com medo, né? Ah, eu não vou... Acho que ele ficou medo de ser beijo, mas ele... Aí o Hank vai... Dar uma parabéns, né? Ele tá com medo que eu já quero dar mais ela. Mas que ele percebeu, né? Que ele acompanhou tudo. O momento. Ele acompanhou tudo, né? Então ele vai acompanhar a edição toda. Então a edição acaba aqui. E é apenas o começo. Aí tem o... O efeito diz que ele vai até o futuro, né? Vai... Mostrar, né? Que a filha dele também vai morrer. Aqui a história começa, né? O Senhor Fantástico vai partir uma missão. E ele vai... Ele vai... Aqui, né? Vai ter... Vamos falar aqui o... A filha dele, né? Que a Siren vai ter morrido, né? A filha dele também desse estilo vai matar ele. Tem uma da doela. Aqui está, né? O dentinho vai ser. Medusa, tá? Medusa vai fazer parte desse trip. Interessante, né? Uma é rua também vai fazer parte. O Coisa vai participar, mas o Coisa não vai. Essa miss coisa vai participar. O Tocha, mano, né? Eles vão bem que participar. O Quarteto, né? Vai participar em uma missão. Então vai ficar assim como é que o... É interessante, né? Que é amarrado, mas não é uma soma de formiga, tá? Então eles vão tentar ouvir um antigo, né? Do Quarteto, né? Que é o Topei. Então bem interessante, né? A Medusa, né? Medusa, né? Interessante, né? A artesina, então, das meóis. Aí, rapaz, o Tocha Humana. O Tocha Humana não dá muito bem, né? O Topei também fica aqui. O Tocha Humana vai comentar, né? Aqui, o Nenco do Quarteto Sobreviveu, né? Que os... O Aniquilador. Do Dorestino. O Kang Se Unir. É. Aí vai ter uma coisa da Ruain. Ruain, não sei. Não sei, acho que é isso. Não sei, vai ter umas coisas aqui também. É. Vem aqui. Aqui tá que eu dei porque eu... Eu relei, né? Consegui relei. Uma terceira vez que eu relei isso. Vai ter também esse mago. Vai ter esses animígenas aqui, né? Que vão intervir, né? Na coisa da comer Hulk. Aqui tem o flashback, né? Com o Quarteto Fantástico. Tem o filho deles. Tem uma história mesmo, pra você não levar muito a sério, tá? Então é uma... História, né? Então parece que o Tocha é com a minha nervosa. Aqui parece o... O Raio Nino. Ou a Medusa, né? Com o filho dela. Até que estão, né? Medusa. Não, Medusa não. A... A Medusa, né? A Medusa, né? A Medusa... Vai estar... Estava sentindo alguma coisa, né? Aqui na Medusa. Não é? Então também vai ter esse vilão. Tem um recente, né? Que também tem a edição do Mercê daqui. Vou ter também aqui, ó. Então é Baxter. A parte do Cedricis Baxter. Então também vai ter esses... Essa rua. Essa gang, né? Que não é assim do Quarteto. Vai ter os ilumano. Então a Thais. Então... O Boros de Miga. Então vai ser o Raio Neg. O filho dela. O da Medusa, né? Até que na verdade... Vai ter uma revelação, né? Que na verdade... Quem tá controlando a Medusa. É o Mago, né? O Mago e esse final, né? Que já tem vídeo no canal. Eles são controlando a Medusa, né? Então a Medusa sendo controlada por eles. Então... Ela tá fazendo meio que na... Então... Por isso que aqui está... Eu percebi uma energia diferente pra estar. Então ele vai ser meio que expulso, né? O Raio Nego, né? O Raio Nego, né? O Raio Nego vai ser resolver com o Raio Nego. E aí, tu só me que vai acabar aqui, né? O Scott aqui. O Raio Nego e o filho dela. E o outro destino desse cara aqui. Com o Arx Power. E aí, vai ter uma leve história, né? Do Scott Lang com o Homem Firmiga. Aqui, o Raio Nego, né? Primeira a paixão do Homem Firmiga, né? Com uma empregada do Tom Stark. Vai ter também algumas situações, tá? Então vai falar sobre a morte dele em Vigilidade da Queda. Vai falar também sobre... Ó, galera, isso aqui é a edição de 2012, tá? Vai falar sobre a fundação futura, né? E a fazenda que se pensa. Aqui também bate dois, tá? É que tem umas coisas, é essa. Galera, eu não dispendi ano passado, que o programa tava retornando de rede aí. Isso aqui... Não, eu fui pesquisar mesmo no site da... Da Savot. Eu fui... Não, fui no Google pesquisar. Não, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Fe... Fe... Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver... Eu fui ver uma coisinha feia. Nossa, tem o... Tem o... É, o Deathlock tá escutado já. E também do... E... O Deathlock tá escutado. E o Novo Fundo antes de me desescutado. Mas, simplesmente, já é um recurso aqui, então. Pra mim, não vale muito a pena. O Deathlock deve ser, eu já vi, que é uma história dos anos 90. Mas, eu me interessou muito na Vespa e do Homem Funga, Rick Pinto. Tem a sete, né? Que... Como é, teve dois anos de formiga, né? Três anos de formiga. Eles colocam aqui que se corte nem um ano de formiga. Tem certeza que essa coleção, né? Teve, acho que mais de 60 volumes, né? Na época inicial. Ele é... Essa coleção, né? É a pra ser 60 volumes. Mas... Ela... Ela foi pra, acho que, mais de 120 volumes ou mais. E eu tô nem três anos na minha coleção mesmo. O mais recente foi esse que comei. Bebe, se eu achar algum novo, eu como mesmo. Mas, é bem difícil de achar. Mas, é, também, é... Difícil por causa do... Do meio do... Bairro das coisas sendo herançada pela panina, né? Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau.